Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GamerLiuGames. É um prazer tê-lo aqui comigo mais uma vez. Obrigado pelo carinho, pela força, por sempre estar aqui auxiliando, aprendendo e me ensinando, né? Mais é isso, me ensinando sobre assassins, compartilhando seus conhecimentos comigo. Pô, demais, demais. Obrigado por isso. No vídeo de hoje, galera, é algo que talvez pra muitos nem merecia ver e tal, mas, putz, cara, eu realmente quero fazer. É uma versão nova. O vídeo que eu vou mostrar pra vocês é o vídeo de uma versão nova de Edith's Family, né? A versão icônica, o hino que Jasper Kidd criou lá em 2008, 2009, pra Assassin's Creed 2, né? E até hoje a gente tá aí ouvindo ecos dessa canção em versões e mais versões que criam não só oficialmente pro jogo, como também os fãs acabam fazendo, né? Por conta própria. Este aqui é um caso que eu não sei se vai ser utilizado futuramente em algo dentro da franquia ou não, mas a própria Ubisoft, né, compartilhou esse conteúdo e pode não significar nada e tal, mas vale a pena a gente dar uma olhada porque tá muito bonito, cara. Tá gostosa essa comemoração dos 15 anos da franquia, ó. Nessa publicação no Twitter tá escrito assim, a própria conta oficial, né, da Ubisoft publicou o seguinte. Um tributo indiano a S-Family. Trabalhamos com Tusharla para criar uma versão impressionante de S-Family usando instrumentos clássicos. Então, peraí, ó. Aqui já ficou claro pra mim que foi feito em colaboração com a Ubisoft. Não é algo do cara. Provavelmente, né, a Ubisoft encomendou o trabalho. Não sei. Se a gente entrar aqui no perfil dele, ó. Deixa eu colocar em português pra gente ver. Olha aí. O cara é ganhador de vários prêmios e tal. É um indiano, né? Deixa eu ver. É, cara. É um colab mesmo, galera. É um colab mesmo, tá? É algo feito junto da Ubisoft. E a gente vai ver esse resultado juntos agora. Deixa o seu like, compartilha o conteúdo. Vamos lá. Bora comemorar S-Family agora em uma versão nova indiana. Não sei, como eu falei, repito, não sei se vai ser usado em algum momento pra dentro da franquia. Poderia, né? Pra um assassins indiano aí, pô. Mas vamos lá. Vamos ver junto. Deixa eu aumentar o som aqui. 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 Que isso, cara? Pelo amor de Deus Que coisa mais linda, mano Que coisa mais linda, velho Puta merda Impecável 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 Parabéns a todos os envolvidos nisso aqui, cara Puta merda Que música linda, cara Que versão linda Ficou, né, com esses instrumentos Clássicos indianos, né Essos Family Um tributo indiano, porra, mano Instrumentos aí Isso aí, mano, eu nunca vi na vida, cara E aquele outro que parece um violoncelo Mas tem som de violino e tem um Cara O flautista também, mandou muito Lindo, 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 lindo Lindo, 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 lindo Galera, comenta aí o que vocês acharam Eu adorei o link oficial, claro Vai estar na descrição, é importantíssimo Que vocês passem por lá Pra deixar aquele like Aquela visualização Porque o trabalho desses caras Merecem ser reconhecidos, velho Ficou lindo Lindo, 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 lindo Um beijo no coração Parabéns, credo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto